Por um instante minha vida se fez mais bonita quando você chegou Lá onde as estrelas dormem, a gente tem sorte de encontrar o amor E eu só vim pra dizer que a vida é boa com você A vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa que tem mais flores é dela Lá onde o sol dorme tarde Enquanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer que a vida é boa do lado direito da rua